Vendo Maria doente Eles iam se casar na igreja de Aparecida No prazo de pouco tempo, alegrava seu viver Maria sua querida, já deixava de sofrer Ele então se preparava, pra cumprir o seu dever E pagar uma promessa, que acabava de fazer Foi numa tarde chuvosa, a desgraça ele encontrou O rapaz perdeu a vista, numa queda que levou Por causa deste defeito, Maria lhe desprezou Com o moço da cidade, ela fugiu e casou José no fim do ano, para o norte viajou E nos pés da padroeira, solução do ajoelhou E sentiu nesse momento, que a sua vista voltou Foi o segundo milagre, que a santa demonstrou Lá na casa de Maria, numa noite de verão Nasceram pobres seguindo, chorando na escoridão Foi a força do destino, desta mãe sem coração Que marcou o próprio filho, com a marca da traição